Oh, saudade! Moreninha linda, se tu soubesses o quanto padece Quem tem amor, talvez não faria o que faz agora Quem te adora, não tem valor Não vivo sem ti, sem ti não sei viver Se eu perder seus beijos, juro querida que eu vou morrer Vou sofrer por ti, por ti vou sofrer Se for meu destino, apaixonado, quero morrer Música Eu tive uma surpresa, uma loura encantadora Bonita com natureza, me pede uma carona Eu atendi com destreza, sinto bem pertinho de mim Foi muita delicadeza, o meu carro foi o trono Eu passei a ser o dono, da rainha da beleza Foi o dia mais feliz, que o meu coração sentiu Mas meu mundo encantado, de repente destruiu Ao ver a loira tremendo, gemendo e suando frio Parei o carro da estrada, na travessia do rio Enquanto eu fui buscar água, que tão triste ela pediu Ouvi cantar os pneus, e me dizendo adeus Com meu carro ela sumiu Volta bandida Somente um bilhetinho, na estrada o encontrei Quando acabei de ler, emocionado fiquei No bilheto ela dizia, por você me apaixonei Só peço que me perdoe, o golpe que eu lhe dei Para alimentar a esperança, o carro eu levarei Me procurei por favor, quando me dê seu amor O carro entregarei Quem esteve-me ouvindo, preste muita atenção O meu carro não tem placa, mas vou dar a descrição É branco e tem uma loira, charmosa na direção Dou um carro de presente, pra quem fizer a prisão Por ela ter roubado o carro, já tem a absolvição Mas lhe darei um castigo, vai ter que viver comigo Por roubar meu coração Por ela ter roubado o carro, já tem uma loira, charmosa na direção Por ela ter roubado o carro, já tem uma loira, charmosa na direção